Olá, eu sou o Guilherme Dé, sou o técnico dos laboratórios da Escola de Comunicação e Design da Universidade Positivo e nós, juntamente com o Canal Futuro, estamos nos mobilizando para o Dia Nacional da Educação. Então, como parte dessa mobilização, nós estamos produzindo uma série de workshops e eu venho trazer para vocês um workshop sobre edição de vídeo, utilizando um programa gratuito e leve para que você possa começar a editar seus vídeos de onde você estiver. Venha com a gente! Para a nossa aula de edição, nós vamos utilizar o CadenLive, que é um programa de edição de vídeo, de código aberto e gratuito. Então, primeiro nós vamos entrar no site e baixar o programa. Então, nós digitamos cadenlive.org e ele vai abrir essa página. Então, nós vamos em Download. Aqui, nós temos três opções. E a que nós vamos usar é essa, Standalone. Por que essa versão Standalone? Ela não precisa de instalação. Então, assim que você clicar e baixar e baixar o arquivo, ele tem cerca de 70 megas, ele é bem leve. Ele vai te dar um arquivo assim. Cadenlive Standalone.exe. Você vai pegar esse arquivo e clicar duas vezes. E aqui ele vai pedir um caminho. Se você clicar nesses três pontinhos, ele vai te dar uma lista de pastas no seu computador, para que você possa escolher o melhor local. Nesse tutorial, eu coloquei na minha área de trabalho. Mas, eu recomendo você deixar no disco C. É um caminho que não é tão fácil de chegar e você não vai precisar mexer nele depois disso. Então, é um local mais seguro. Escolhido a pasta, você clica em Extract. Eu já fiz isso e ele, né, e aqui vai gerar essa pasta. O que é essa pasta? Essa pasta é basicamente o programa reunido todo em um só lugar. E a primeira coisa que nós vamos fazer com essa pasta é criar um atalho para ela. Então, você abre essa pasta que o arquivo gerou. Nós vamos na pasta BIM. E nós vamos descer até encontrar o arquivo cadenlive.exe, que é esse aqui, esse triângulo azul. Nós vamos clicar com o botão direito, enviar para a área de trabalho. E aqui temos um atalho. E aqui a gente já pode fechar essa pasta. Então, agora nós temos o programa. O programa. Ele não foi instalado, mas é como se fosse. Então, nós vamos usar o programa de fato. Então, eu vou clicar duas vezes nele e ele vai abrir. aberto o programa, nós temos essas janelas, que é a estrutura básica do cadenlive. Vou mostrar para vocês o que cada janela faz. Começando por aqui, o binário do projeto. O que é o binário do projeto? É aqui onde ficam os arquivos que nós vamos usar para editar o nosso vídeo. Então, todo arquivo que você for usar, como vídeos, fotos, sons, ele vai ficar aqui no binário do projeto. Imagine isso aqui como uma grande cesta, onde você vai organizar os seus arquivos. Aqui do lado nós temos a janelinha de propriedade e propriedades do clipe. Aqui, ó, aqui são duas abinhas. Aqui, o programa vai exibir para a gente as propriedades do arquivo selecionado, como a gente, quando estivermos usando ele. E as propriedades do clipe vai mostrar as propriedades e os efeitos do clipe selecionado aqui embaixo, que é a nossa linha do tempo. Então, nós já vamos ver como fica essa janela logo mais. Essa janela aqui é a janela de composições e efeitos. Ó, ela também tem duas abinhas. E aqui ela tem algumas categorias. E aqui que nós vamos ter alguns efeitos de vídeo e de áudio. Os monitores é por onde nós vamos ver os vídeos que estamos usando e como está ficando o nosso projeto. Aqui também tem duas abinhas. O monitor do clipe serve para nós assistirmos os nossos arquivos que estão no binário do projeto. E o monitor do projeto vai mostrar o que vai estar aqui embaixo, que é a nossa linha do tempo. E aqui é a linha do tempo, é onde nós vamos montar, de fato, o nosso vídeo. Ele é separado em duas partes, o vídeo e o áudio. Então, ele vai ter uma linha para mostrar o vídeo e o áudio. E como vocês podem ver, aqui tem o número 2, que são o vídeo 2 e o áudio 2. A nossa linha do tempo, ela funciona como camadas. Então, a camada 1 é a mais baixa e a camada 2 é mais alta. Então, o que estiver na camada 2 vai aparecer em cima da camada 1. Isso é algo que a gente precisa ter em mente antes de editar o nosso projeto. E aqui em cima fica o tempo, que é a duração do nosso projeto. Se você clicar aqui, ele vai mexer essa agulha aqui. Essa agulha vai servir para, entre aspas, tocar o nosso projeto. Então, essa agulha vai mostrar exatamente o que está neste ponto da timeline do nosso monitor do projeto. Aqui embaixo nós temos várias opções. Mas as principais ferramentas que nós precisamos conhecer são essas três. Essa aqui é a ferramenta de mover. Essa é a ferramenta de corte. E essa é a de espaçamento. Isso aqui embaixo, esses dois botões, é o nosso zoom. Que vai permitir que a gente olhe mais perto ou mais longe a nossa linha do tempo. Vocês podem perceber que aqui aumentou o tempo. Se eu der um zoom, o tempo muda, porque eu estou olhando mais de perto. Então, para começarmos a nossa primeira edição, nós temos que criar um projeto. O que é um projeto? Um projeto é um arquivo que reúne todas as informações que você vai utilizar na sua edição. Como os arquivos, a linha do tempo, os efeitos. Tudo o que você fizer, ele vai estar nesse arquivo do projeto. Então, vamos criar o nosso primeiro projeto, clicando em arquivo, novo. E ele vai abrir essa página. Aqui ele vai nos dar várias opções. E o que são essas opções? São as configurações do nosso vídeo. Que é o que vamos usar e o que vai definir como o nosso vídeo vai ficar no final. Aqui é importante prestar atenção em duas coisas. A resolução e os frames por segundo. Frames por segundo, eles são a velocidade que utilizamos na hora de capturar um vídeo. Um vídeo, ele é basicamente várias fotos, uma atrás da outra. E elas são colocadas em ordem. E quando você olha elas um por um de uma forma bem rápida, você vai ter a sensação de movimento. E é assim que criamos um vídeo. Então, o que são os frames? Os frames são cada foto de um vídeo. E aqui, nós temos várias configurações, porque dependendo da nossa câmera ou do nosso arquivo, nós podemos usar 30 frames para um segundo, ou 60 frames para um segundo. O que vai dar de diferença no final? A suavidade. Quando nós usamos 30 frames por segundo, nós temos um jeito. Mas, se usarmos 60 frames por segundo, a imagem fica um pouco mais fluida, mais suave. E a nossa resolução vai determinar as proporções do nosso vídeo. As proporções são a altura e a largura. Então, quando você clica em uma dessas opções, nós temos aqui, tamanho do quadro. 1920 por 1080. Então, quer dizer que a largura tem 1920 pixels e a altura é 1080, o que resulta em uma proporção de 16 por 9. Tudo o que nós usamos, praticamente, seja a televisão, seja o monitor, seja quando filmamos um vídeo com o celular deitado, ele vai ficar na proporção 16 por 9. E, hoje em dia, nós usamos a resolução Full HD, que é 1080p. Então, para o nosso primeiro projeto, e utilizando uma configuração que vai servir de uma forma geral para praticamente todos os nossos projetos, nós vamos usar essa configuração 1080p por 30 frames por segundo. Fora escolher essa opção, aqui nós temos embaixo trilhas de vídeo e faixas de áudio. O que são esses números aqui? São o número de trilhas que nós vamos ter na nossa linha do tempo e o número de áudio. Dependendo do seu trabalho, ele pode precisar de mais camadas. E é melhor que sobre camadas do que falte. Então, vamos começar com 4 faixas em cada um. E, assim, vamos dar o OK. Como vocês podem ver, ele colocou as nossas faixas adicionais de vídeo. Tem um botãozinho aqui do lado que você pode deslizar e olhar os áudios. E, assim, nós criamos o nosso primeiro projeto. Feito, então, o nosso primeiro projeto, nós vamos importar os arquivos para que possamos usar na nossa linha do tempo. Primeiramente, é preciso ter em mente que nós não vamos importar os vídeos e eles vão ficar dentro do nosso software. O que o KadenLive vai fazer? Ele vai pegar os nossos arquivos e ele vai anotar o local deles. Por isso que, quando a gente salva o nosso projeto, ele vem em um arquivo bem pequeno, porque os nossos vídeos não estão dentro desse arquivo do projeto. O nosso projeto, ele é apenas um grande bloco de anotações que vai anotar tudo que a gente está usando e que, quando ele abrir, ele vai ler essas informações e colocar no nosso software. Então, quando a gente vai editar um vídeo, é muito importante colocar todos os vídeos, todas as imagens, todos os áudios que você vai usar em uma só pasta. Em uma pasta que fique em um lugar seguro. Por quê? Porque se nós estivermos usando essa pasta e você fecha o programa de edição e depois tira um desses arquivos, ele vai dar um erro e a gente não vai conseguir continuar a edição sem encontrar esse arquivo. Então, para ilustrar, eu criei uma pasta com todos os arquivos que eu vou usar. Então, aqui nós temos uma vinheta, nós temos uma trilha, os vídeos que nós vamos usar e eles estão todos na mesma pasta. E enquanto eu estiver editando esse projeto, eu não vou tirar eles dessa pasta. Então, para importar eles para o nosso binário do projeto, eu vou clicar nesse quadradinho aqui em cima, adicionar clipe ou pasta. E aqui ele vai abrir um browser de arquivos. No meu caso, como ele está na minha área de trabalho, eu vou ter que navegar a tela. Então, eu venho aqui, usuários, IHRM, área de trabalho, brutos. E aqui ele vai mostrar para mim os meus arquivos. Talvez, se ele estiver um pouco diferente, é porque ele está em formato de lista, que é algo que a gente pode mudar nesses quadradinhos aqui em cima. Então, eu vou clicar neles, clicar e arrastar, e selecionar todos os arquivos que eu vou usar. E eu vou dar um OK. aqui ele vai observar o formato de um arquivo que a gente puxou e comparar com o nosso projeto. E o que pode acontecer é de você usar um arquivo em uma proporção ou com mais frames por segundo e o nosso projeto estar em outro formato. mas não tem problema. Então, eu vou aqui em cancelar, porque eu sei que as proporções estão corretas. E aqui está os nossos arquivos. Você vem aqui, a gente pode selecionar eles e apertar delete. Você deleta ele do binário do projeto. Você não está deletando o arquivo. Outra forma de a gente importar arquivos é clicar duas vezes no próprio binário do projeto. Ele vai abrir essa janela também, para nós. Ou eu posso clicar aqui e arrastar para cá. E ele vai puxar. Lembrando que esses arquivos, eles não estão dentro do programa. eles continuam na mesma pasta que eu deixei e o programa só vai anotar o local deles. E é importante a gente manter organizado o nosso binário do projeto. Então, eu vou vir aqui nesse ícone aqui de pasta e clicar. E assim eu vou criar uma pasta. Então, eu vou colocar aqui vídeo e apertar um enter. E agora eu posso pegar os meus arquivos e arrastar para dentro dessa pasta. E eu posso clicar nessa flechinha aqui e abrir minha pasta e aqui estão os meus vídeos. Eu vou criar o mesmo aqui para a trilha. e a outra para a linha e a outra e a outra para a linha e a trilha aqui. E agora o nosso projeto está bem organizado e com arquivos prontos para nós usados. Se você clicar em arquivo a nossa janela de propriedades vai mostrar as propriedades do arquivo alguns dados e o nosso monitor do clipe vai mostrar o conteúdo desse arquivo. E se a gente clicar nesse reproduzir nós podemos ver um pedaço. Aqui embaixo nós temos o tempo do clipe e aqui nós temos o áudio. Quanto mais alto mais longe ele vai. E se ele chega nesse vermelhinho aqui quer dizer que o áudio está tão alto que ele está estourando. que é quando o áudio passa de um certo limite e começa a criar estalos. Então eu vou pegar aqui o nosso teaser e aqui tem uma mini linha do tempo que é basicamente o nosso arquivo. Então eu vou dar um play para ver um trecho dele. Juliana Juliana Aline A nossa viagem vai ser longa três horas de estrada apesar de ser apenas E é assim que nós preparamos os nossos arquivos para a nossa edição. Aqui então eu fiz um teste para mostrar o que acontece quando abrimos um projeto e o arquivo foi movido do local. Ele vai nos dar esse erro aqui e nos dizer exatamente o arquivo que sumiu. Então o que a gente faz para corrigir é clicar aqui procurar recursivamente. No caso eu sei onde está esse arquivo eu vou mover ele para a minha área de trabalho então eu vou selecionar a área de trabalho selecionar a pasta e docking e ele vai carregar o clipe e vai tudo continuar exatamente como antes. Para fazer esse teste eu salvei o nosso projeto antes mas para salvar o projeto que é bem importante e é sempre bom fazer isso a cada cinco minutos criar um hábito mesmo de ficar salvando é clicar nesse botão aqui salvar. no caso ele vai me dar essa informação aqui porque eu já salvei mas ele vai abrir uma pasta para você selecionar a pasta onde você quer salvar esse arquivo e você pode dar um nome para ele. Então é só colocar um nome e salvar. Eu vou mostrar aqui a minha pasta e ele vai ficar como um arquivo .cadenlarve eu coloquei o nome projeto teaser adrianopolis e como vocês podem ver ele é um arquivo bem leve por quê? Porque ele não tem os nossos vídeos ele só tem essas informações ele é como se fosse um bloco de notas então quando nós vamos mover o nosso projeto caso a gente precise nós temos que levar a pasta inteira e não só esse projeto eu vou fechar esse projeto aqui caso você feche o programa e o abra novamente ele vai abrir zerado calma isso é normal ele abre como se fosse um novo projeto para continuarmos a editar o nosso projeto anterior nós vamos aqui abrir ele já abriu a minha pasta que eu estava usando e aqui está o nosso projeto teaser .cadenlarve eu clico em abrir ele vai carregar os nossos clips e voilá estamos de volta ao nosso trabalho então agora nós vamos colocar o nosso primeiro arquivo na nossa linha do tempo e assim começar o nosso primeiro vídeo então eu vou começar com esse trecho aqui eu estou usando um exemplo é um programinha chamado p notícias e eu vou começar por esse aqui quando você clica duas vezes no programa ele vai abrir no nosso monitor do clipe e nesse quadro aqui eu vou escolher o trecho que eu quero usar e colocar na nossa linha do tempo então aqui nós temos dois botões o ponto de entrada e o ponto de saída o que são esses dois pontos é como nós vamos selecionar o trecho do vídeo que nós queremos usar neste momento então eu vou dar play e escolher um trecho Oi tudo bem o P Notícias começa 2020 com uma ótima novidade para o curso de jornalismo o documentário padrinhos de Adrianópolis dirigido pela professora Sandra Nodari e produzido pelos nossos colegas de curso vai estrear no canal cultura no dia 8 de março confere aí um trecho então aqui nós temos um vídeo bruto aqui no começo nós temos uma pessoa no fundo gritando gravando e o final da fala da nossa apresentadora então eu quero o trecho logo antes da fala dela começar e o trecho logo depois da nossa apresentadora terminar de falar então eu venho aqui clicar aqui para voltar Oi tudo bem? pegar um trecho um pouquinho depois você vai perceber que vai aparecer essa linha aqui quando você coloca o mouse aqui por cima o que é essa linha? Ela é uma representação do nosso áudio então a gente consegue perceber aqui o silêncio a fala dela e o silêncio e isso aqui nos ajuda a encontrar o nosso ponto então eu venho aqui logo antes prestar atenção no movimento do rosto dela vou pegar um pouco mais neutro e eu vou clicar aqui em ponto de entrada e aí surgiu esse pontinho verde aqui que indica que foi criado um ponto de entrada e aqui na nossa linha ficou amarelo quer dizer que essa linha amarela é o que está selecionado tudo depois da nossa linha de entrada está selecionado e o que está antes da nossa linha de entrada está ignorado eu vou vir aqui até final pegar um ponto aqui aqui a fala dela acabou e eu vou então definir um ponto de saída aqui apareceu essa mensagem ponto de saída e a gente viu que aqui não está mais selecionado esse trecho e agora nós vamos clicar na imagem dela e arrastar para nossa linha do tempo e soltar o mouse e assim nós criamos o nosso primeiro clipe então aqui temos uma linha de vídeo e uma linha de áudio que é o nosso clipe que nós inserimos ele está começando nesse trecho aqui então a gente vê que tem um ponto vazio e quando nós trabalhamos com uma edição em linha do tempo todo trecho é considerado então se a gente quer que comece do zero o clipe tem que encostar então eu vou clicar eu vou clicar com a ferramenta selecionar ele vai virar uma mãozinha vou clicar segurar o botão do mouse e arrastar o can até ela encostar se a gente vir aqui no monitor do projeto nós vemos que essa é a imagem que aparece porque agora ela está no nosso projeto então aqui fica a linha de vídeo ele mostra o primeiro frame que é a primeira imagem do nosso clipe e a última e aqui embaixo uma representação do nosso áudio que representa a altura então eu vou eu posso navegar por ele utilizando a nossa agulha eu vou colocar aqui desde o começo e dar um play no nosso monitor do projeto Oi tudo bem? O P Notícias começa 2020 com uma ótima novidade para o curso de jornalismo o documentário Padrinhos de Adrianópolis dirigido pela professora Sandra Nodari e produzido pelos nossos colegas de curso vai estrear no canal futura no dia 8 de março confere aí um trecho e aqui ele parou porque não temos mais nenhum clipe então aqui temos o nosso vídeo e o nosso áudio na nossa primeira linha na nossa primeira camada se você clicar e jogar ele para cima para a segunda camada o áudio também vai porque eles estão interligados então o nosso vídeo ele é sempre composto de imagem e áudio e é por isso que quando você mexe um deles o outro também vai mexer então vamos manter ele aqui agora nós vamos juntar um outro clipe com ele como nós falamos do teaser do nosso documentário vou abrir então o teaser do documentário e eu vou pegar um trechinho bem curto para colocar então vou pegar aqui desde o começo criar um ponto de entrada e dar um pano Juliana Aline Aline não vem então a nossa viagem vai ser longa 3 horas de estrada apesar de ser apenas 130 quilômetros aqui tá ok gostei até esse ponto então eu vou criar um ponto de saída ver se tá selecionado esse trecho vou clicar na imagem e arrastar e colar se eu tentar passar por cima dele ele não vai me deixar então eu só encosto agora eu vou voltar um pouquinho na nossa agulha e vou dar play estrear no canal futura no dia 8 de março confere um trecho juliana aline aline não vem então a nossa viagem vai ser longa três horas de estrada apesar de ser apenas 130 quilômetros e assim então nós juntamos o nosso primeiro arquivo pois bem agora vamos pegar um outro trecho aqui temos essa aluna que participou e tá falando um pouco desse documentário então vamos ouvir um pouquinho pegar um trecho dela aqui bom bom então esse processo de construção do documentário foi bem legal porque na verdade tudo começou quando a professora Sandra trouxe a ideia pra gente apresentou o projeto que ela já tinha feito antes e aí assim a gente começou a se empolgar juntos nós três e pesquisar bastante sobre a cidade e tudo mais acompanhar as primeiras viagens até a Adrianópolis beleza aqui temos um trecho simples dela e eu vou pegar aqui o comecinho quando ela começa a falar e ponto de entrada bom então esse processo de construção do documentário pegar mais ou menos até aqui que ela vai e ponto de saída eu venho aqui na nossa linha do tempo e vamos play bom então esse processo de construção do documentário foi bem legal porque na verdade se eu colocasse essa imagem aqui pra cima eu posso colocar ela por cima de outra imagem e como ela tá numa camada mais alta ela vai aparecer por cima do nosso teaser mas ó nós temos que perceber que os áudios também ficaram misturados então eu vou manter ele aqui pro lado ele pode ficar numa camada mais alta mas ele vai começar assim que ele terminar e vai rodar normal bom então esse processo de construção do documentário foi bem legal porque na verdade tudo começou quando a professora Sandra então nós percebemos aqui que o nosso vídeo já tá com 42 segundos ele está montado e agora nós vamos colocar um texto vamos colocar o nome dessa apresentadora aqui então pra isso nós vamos usar um título um título é um arquivo de texto que nós vamos criar pelo próprio programa então vamos clicar aqui com o botão direito adicionar um clipe de título aqui vai abrir essa janela essa janela que ela representa a nossa tela e o que são essas essas linhas essas linhas no meio da televisão eles são bordas de segurança que nós usamos pra alinhar nossos textos e nossas animações porque tem essas linhas porque dependendo da sua televisão as bordas podem cortar então o que tá dentro desse quadrado aqui é garantido que vai aparecer aqui é garantido mas pode cortar aqui também pode ser cortado então nós vamos clicar nesse tzinho aqui adicionar texto e clicar em qualquer ponto da nossa tela e ele vai colocar um textinho então eu vou colocar o nome da nossa representadora a Hanna Saro se você clicar fora ele vai deselecionar aqui e nós podemos usando essa ferramenta aqui mover o nosso texto pela tela eu vou deixar aqui nesse cantinho aqui eu posso escolher a fonte da nossa do nosso texto aqui a gente pode estender um pouco mais a nossa janelinha então eu vou colocar aqui outra fonte vamos escolher uma fonte bem bonita marial black aqui a gente pode aumentar ou diminuir o tamanho da nossa fonte então deixar 50 para deixar um valor bem arredondado aqui o estilo da fonte negrito normal deixar normal e aqui nessa corzinha nós vamos escolher a cor do nosso texto eu quero deixar um laranja e vou dar um ok eu posso escolher outra cor aqui nessa palheta mas eu vou escolher essa aqui então eu vou dar um ok e o nosso texto ficou vermelho então eu vou dar um ok e aqui ele criou o nosso arquivo com o título o nosso texto no caso foi o nome da nossa apresentadora então para inserir esse título eu venho aqui eu vou clicar aqui e vou arrastar para cima do nosso vídeo porque eu quero que ele apareça em cima como ele não tem um áudio ele não vai ter nada aqui embaixo junto e coloquei ele aqui em cima vem aqui o monitor do projeto vem aqui antes e vou dar play no nosso projeto 2020 com uma ótima novidade para o curso de jornalismo o documentário padrinho de Adrianópolis dirigido pela professora Sandra Nodari e produzido pelos nossos colegas de curso então aqui nós temos um texto o nome da nossa apresentadora e se eu quiser para ela também adicionar o título e vou fazer um para ela primeiro eu vou clicar ele já vai pegar as informações que eu usei antes então vou colocar aqui Gabriela de lado colocar aqui fora colocar um pouquinho mais para cima clicar duas vezes para editar o texto tá nossa que eu sei fugou ah tá a gente vem aqui alinhar para a direita clicar duas vezes em nosso texto clicar enter e colocar aqui estudante clicar aqui fora terminado dela então eu vou dar um ok aqui criou o título dela e eu vou clicar e arrastar para cima dela por isso que é sempre importante nós termos espaço de sobra nos vídeos e por isso que nós colocamos quatro camadas então aqui voltar para o monitor do projeto e aqui temos o nome dela aparecendo na tela a construção do documentário foi bem legal porque na verdade tudo começou quando a professora Sandra trouxe a ideia para a gente apresentou o projeto que ela já tinha feito antes aqui ela terminou um pouco antes do que eu queria como a gente pode então arrumar isso a gente pode estender o arquivo o nosso clipe dentro da própria linha do tempo então eu vou dar um zoom aqui aqui vai ficar um pouquinho melhor e se eu coloco a minha setinha no final do clipe vocês vão perceber que ela vira duas setinhas se você clicar e arrastar você pode aumentar a duração do clipe ou você pode diminuir é uma forma de você fazer cortes ou alongar eu quero um pouquinho mais então eu vou aumentar e voa lá apresentou o projeto que ela já tinha feito antes e aqui nós temos uma extensão de clipe vou voltar aqui mais então vamos lá a gente acabou de usar então a ferramenta de seleção e agora vou mostrar o que é a ferramenta de navalha a ferramenta de navalha vocês percebem que ela vai criar uma segunda agulha ela vai fazer um corte no clipe para que você possa separar os momentos que você quer ou de repente editar uma parte específica então eu vou mostrar aqui eu venho aqui e cliquei e aqui como a gente pode perceber usando a ferramenta de seleção que antes era um virou dois vamos dizer que eu não quero mais essa parte aqui então eu posso vir aqui e deletar mas como eu falei na linha do tempo tudo é considerável então se eu vir aqui e dar play no projeto ele vai continuar tocando e ele vai ficar com uma tela preta o que nós temos que fazer é pegar esses arquivos e colocar junto temos duas opções para selecionar esses arquivos a gente pode clicar em 1 segurar o botão shift e selecionar eles e clicar e arrastar e ele vai mover todos caso eu tenha errado vamos dizer que eu joguei um pouquinho de max eu venho aqui em cima e clico no botão desfazer e ele vai desfazer o meu último movimento então eu venho clicar 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 e assim eu tenho o teaser inteiro novamente lembrando que esses cortes não afetam os nossos vídeos originais só a nossa linha do tempo pois bem agora vamos colocar um último arquivo aqui que é a nossa o fechamento do nosso teaser eu venho aqui e vou dar pra e o 8 de março marca o dia internacional da mulher e nada mais representativo do que dar esse espaço para quem merece ser ouvida então não se esqueça de assistir no domingo 9 e meia da noite o documentário padrinhos de adrianópolis no canal futura esse foi o P notícias dessa semana até a próxima tchau tchau beleza aqui então vamos começar aqui nesse trecho aqui por causa do áudio um pouquinho antes ponto de entrada dentro da frente ponto de sair eu vou clicar aqui e vou juntar vamos ver como ficou vamos dizer então que eu achei esse corte muito seco um está simplesmente aparecendo para o outro vamos dizer que eu quero suavizar e adicionar uma transição então uma transição a gente tem que fazer um pouco mais manual nesse programa então para fazer uma transição a gente vem aqui e deixa um clipe em cima e outro clipe embaixo é importante a gente usar duas camadas eu vou dar um zoom bem até eu conseguir enxergar isso o que é isso aqui? isso aqui é um frame lembra que eu expliquei um frame que como a gente cria um filme são 30 frames por segundo então a cada 30 quadradinhos eu tenho um segundo de filme eu vou usar essa barrinha aqui embaixo para deslizar um pouquinho mais para o lado até encontrar os nossos dois clips e o que eu vou fazer é deixar um clip embaixo do outro por alguns frames então é importante a gente deixar um pouquinho de uma sobra no começo e no final do tempo então eu vou clicar e arrastar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 frames então um está em cima do outro eu vou vir aqui no de cima e assim que eu chego no de cima ele vai ter duas bolinhas essas bolinhas elas vão adicionar um efeito no nosso clip no caso eu quero uma transição e aqui ele vai chamar de composição eu vou clicar nesse roxo e ele vai criar um quadradinho roxo entre o nosso clip de baixo e o nosso clip de cima por isso que é importante os dois estarem em camadas diferentes agora eu vou dar um zoom out e ver como ficou antes e o 8 de março e agora temos uma transição entre os dois clipes e o 8 de março um vai desaparecendo bem suave e assim temos a nossa transição e o 8 de março marca o dia internacional da mulher e nada mais representativo do que dar esse espaço para quem merece ser ouvida então não se esqueça de assistir no domingo pois bem então o nosso vídeo agora já tem quase um minuto ele tem bastante coisa já mas eu estou achando ele um pouco sem graça acho que está faltando uma trilha então vamos colocar uma trilha de fundo vamos aqui então aqui eu tenho minha trilha se eu clicar duas vezes ele não tem imagem então ele só vai me mostrar o áudio se eu der play ele vai tocar eu vou colocar ele inteiro então se eu não colocar um ponto de saída e um ponto de entrada ele vai pegar o arquivo inteiro que é o que a gente quer eu quero que ele dure o tempo inteiro então eu vou clicar e arrastar e como ele é só um áudio ele só vai ser capaz de ser colocado nessa faixa aqui eu vou colocar ele aqui embaixo porque eu quero ele de fundo então eu vou vir aqui no começo e dar play ele está muito alto eu não estou conseguindo ouvir a rama então nós precisamos ajustar o nosso volume então eu venho aqui eu vou clicar na nossa trilha clicar com o botão direito e aqui ele vai me dar várias opções eu venho aqui inserir no efeito volume o volume vai aparecer aqui nos propriedades do clipe ele só vai aparecer quando eu tenho esse clipe selecionado e o que eu alterar nele só vai alterar esse clipe então eu vou vir aqui nessa barrinha clicar e diminuir aqui temos um número e eu vou diminuir ele porque eu quero que ele fique bem baixinho a ponto de eu não perceber que ele está ali mas eu tenho que perceber que tem uma música eu vou diminuir um pouquinho vou clicar aqui e vou ver como ficou oi tudo bem o P notícias ficou muito baixo então aumenta um pouquinho começa 2020 com uma ótima novidade para o curso de jornalismo o documentário Padrinhos de Adrianópolis dirigido pela então aqui nós temos bastante música mas eu não quero que ele fique aqui no nosso teaser porque o nosso teaser já tem uma trilha no fundo e ele está aqui embaixo se eu passar por cima ele vai tocar então nós temos que tirar ele a gente vai ter que fazer um corte e colocar ele aqui para o lado para que ele não toque durante o nosso time então eu venho aqui e eu vou pegar a nossa ferramenta de navalha e cortar fizemos o nosso corte então agora eu vou pegar a ferramenta de seleção vou clicar aqui embaixo e vou arrastar ele para cá e assim ele não vai tocar no nosso teaser vamos ver como ficou eu estou achando um pouquinho alto o nosso teaser então a gente pode fazer a mesma coisa com o áudio dele clicar com o botão direito no áudio inserir um efeito volume depois vir aqui em propriedades do clipe e diminuir vou dar um por ele aqui perfeito então agora nós temos uma trilha só que ela está muito longa porque ela não acaba com o nosso vídeo ela está indo muito mais além e se a gente for exportar dessa forma o vídeo vai ficar um mó tempão sem nada só com áudio então o que nós vamos fazer aqui é o outro corte pegar a ferramenta da navalha vir aqui e cortar pegar a nossa ferramenta de seleção e vir aqui e apertar o botão delete no nosso teclado e assim nós temos a nossa trilha perfeita nosso vídeo já tem texto já tem outros vídeos tem uma trilha arrumamos o áudio mas vamos dizer que eu quero colocar mais uma fala aqui mas eu teria que mudar muita coisa e eu não quero mover um por um eu venho aqui e eu vou pegar a ferramenta espaçador o que essa ferramenta vai fazer ela vai mover tudo que está desse lado para cada seleção para frente então eu venho aqui e ela seleciona esse grupo aqui se eu fizer algo mais eu venho aqui e ele só pega esse grupo aqui vamos ver aqui pensando bem não, acho que está bom assim, já temos uma entrevista já deu para perceber que tem bastante coisa agora é hora de finalizar primeiro a gente salva o nosso projeto sempre senão a gente perde o nosso trabalho eu vou aqui no botão renderizar o que é renderizar? é empacotar o nosso projeto em um formato de arquivo aqui ele vai dar várias opções e aqui nós temos uma seleção o que é isso aqui? aqui ele vai exportar o nosso projeto inteiro que é tudo que fizemos aqui ou apenas uma área selecionada que é com esse botão aqui no caso eu quero o nosso projeto inteiro então eu vou deixar o nosso projeto inteiro selecionado e aqui eu vou escolher o formato o Cadenlive ele já ajuda a nossa vida porque ele traduz os formatos em uma uma forma fácil de compreender então aqui ele tem duas opções principais que é o WebM e o MP4 e aqui ele vai mesmo dizer que é um formato livre amplamente utilizado o WebM que é mais para projetos de web na internet e o MP4 que é um formato universal no caso eu quero um formato universal para o meu vídeo e aqui em cima eu vou clicar nesse botão branco para selecionar onde ele vai depositar o meu arquivo então eu vou clicar aqui ele já abriu a minha pasta mas é sempre bom deixar tudo junto eu vou entrar aqui no vídeo no YouTube e eu vou colocar um nome teaser agri amópolis ADF vem salvar ele já arrumou aqui eu já escolhi o meu formato eu quero o projeto por completo então eu vou clicar em renderizar para arquivo e ele vai empacotar o nosso projeto e transformar num vídeo dependendo do computador ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos dependendo do tamanho do projeto depende muito então do que você colocou do que você usou enfim esse é um tempo em que geralmente é bom deixar o computador trabalhar sozinho evitar usar o computador para que ele possa trabalhar e não gere erros durante a renderização finalizado então a renderização ele vai ter uma flechinha aqui a gente pode clicar em fechar a gente salva o trabalho caso tenha acontecido alguma coisa enfim é sempre importante salvar o trabalho então eu vou acelerar então eu vou abrir aqui a pasta onde eu salvei o arquivo e vou abrir Oi tudo bem? O P Notícias começa 2020 com uma ótima novidade para o curso de jornalismo o documentário Padrinhos de Adrianópolis dirigido pela professora Sandra Nodari e produzido pelos nossos colegas de curso e aqui então está o nosso primeiro vídeo editado no Cade in Life e este foi o nosso workshop de edição de vídeo espero que vocês tenham gostado e para conferir esses trabalhos e outros você pode seguir o curso de jornalismo da Universidade Positiva nas redes sociais até mais tchau 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 tchau